FB Aquela historinha que todo mundo faz desde criança O sapinho faz um a um Ixi mano, esse bagulho vai te falar, vai virar uma palhaçada É, é uma palhaçada FB Imagina as criancinhas fazendo pra mamãe assim ó O sapinho faz um a um, um a um O bagulho é pra cantar aqui, eu tô até dançando com esse beat, tipo Mãe, é funk mãe Todas as crianças tá dançando Isso é ritmo mãe, vamos criançada Destrave e desce Destrave e desce Destrave e desce Destrave e desce Ela soga Ela soga Ela soga Ela soga Ela soga Mas não vai pro shortinho né mãe? Aí também já virou o quê? Depois a mamãe fala, não vai pro baile funk não filhinha, não vai não O FB São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama O bagulho é pra cantar aqui, vendo? Eu tô até dançando com esse beat, tipo Mãe, é funk mãe Todas as crianças tá dançando Isso é ritmo mãe Vamos criançada Destrave e desce Destrave e desce Destrave e desce Destrave e desce Ela soga Ela soga Ela soga Ela soga Ela soga Mas não vai pro shortinho né mãe? Aí também já virou o quê? Tá vendo mãe? Eu falei pra você Eu falei mãe Que não tinha palavrão